Bom dia, fala bom dia, bom dia, fala, duvido. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, é o seguinte, toda vez que eu levo esse bicho na rua, toda vez que eu levo esse bicho na rua, as pessoas perguntam, as pessoas perguntam se dá cria, se tem filhote pra vender, as pessoas perguntam onde é que eu comprei, e por acaso a última vez que eu tava levando ela na rua, o meu vizinho cismou que ele quer uma arara. Cara, as pessoas não fazem ideia do que é o manejo diário de um bicho desse. Então eu vou dar 5 razões pra você não ter uma arara. 5 razões lógicas, claras e objetivas de o porquê você não deve adquirir uma arara. Provavelmente se você tá assistindo esse vídeo, você deve estar empolgadão pra comprar um bicho desse. Mas eu não vou te fazer desistir, eu vou te fazer refletir, é diferente. Galera, primeira coisa, é caro, é muito caro. Não tô dizendo, o manejo desse bicho não é caro, a ração não é cara, é uma ração barata, você gasta pouco com ração, come muita fruta, a ração rende muito, mas o veterinário é caro. Tudo que você compra pra um bicho desse, um peitoral, um peitoral simples, que é o mesmo equipamento de aquela fita de cadarço, de cordeira de cachorro, que você comprei a cordeira de cachorro a 10 reais, de arara você vai comprar na faixa aí de cento e pouco, 150, 180 reais, é muito caro. Veterinário é muito caro, você vai numa confruta de um especialista de um bicho desse, você vai gastar na faixa aí de 300, 400 reais, é muito dinheiro. Você vai comprar um viveiro pra um bicho desse, é muito caro. Um viveiro pequeno, pra que caiba uma canilhé, você vai gastar na faixa aí de 4 mil reais. Então é muito caro. As pessoas acham que o pessoal que tem arara é tudo rico, excêntrico. O que não é verdade, as pessoas que tem arara são tudo duro, tudo quebrado. Experiência própria. Os meus amigos que tem arara são tudo duro. Eu sou duro também. Então é isso. Não tem uma arara que custa muito dinheiro. Segundo motivo, bicadas. Cara, se esse bicho se assusta na rua, ele te bica. Se ele fica estressado, ele te bica. Se ele tá boladão, ele te bica. Tudo ele te bica. Ele é... e dói. Dói muito. Pra vocês verem que não é pilha. Essa aqui foi de agora. Ela tomou um susto com a moto e me beliscou. Então dói. Machuca. Pra caramba. E você não pode ficar dando porrada no bicho. Você não pode corrigir como se fosse um cachorro. Porque o bicho te assusta. Então tem isso também. Terceiro motivo. Vive demais. Literalmente um bicho desse vive demais. Você vai pegar um animal desse e ele vive na faixa aí de 70 a 80 anos. Então eu tô com 30. Eu tô com a expectativa de que a azura dure mais do que eu mesmo. Então você vai manter um bicho desse e ele custa... Ele custa muito dinheiro e ele dura pra caramba. Você tem que criar um animal pensando literalmente que ele vai ficar de herança pra todo mundo. Tem que ficar no caso depois de você. Segundo tem a relação do manejo diário de um bicho desse. Você não tem que pensar num bicho desse de... Enquanto você tá... Porque na verdade quando você pega um bicho desse você fica sempre imaginando que você vai levar ele pra rua. Que você vai mostrar pra todo mundo. Que você vai tirar um mondão com um bicho que ninguém tem. Mas você tem que pensar quando você não tá afim. Quando você foi dormir tarde. Quando você tá cansado. Quando você tá cheio de problema na cabeça. E mesmo assim o bicho precisa de carinho. O bicho precisa de manejo. O bicho precisa ser tocado. Ele precisa ter contato físico com você. Ela tá agoniada. Doida pra sair daqui. Quer pra grama? Quer pra grama. Vem. Vai, bola doa. Então você tem que pensar nesse bicho quando você não tiver com tempo. Quando você não tiver afim. Quando você estiver cansado. Quando você estiver cheio de problema. E mesmo assim o animal precisa de manejo diário. Ele precisa de carinho. Ele precisa de atenção. E aí é que tá o ponto. Aí é que tá a questão. E o último ponto. São os gritos. Velho, esse bicho é muito histérico. Azura é um animal muito silencioso. Isso vai muito da individualidade de cada animal. Inclusive é um dos motivos pelos quais você vê muito bicho desse sendo vendido. Já adulto. O bicho acaba vocalizando demais. Ele tem uma potência vocal muito grande. Então as pessoas acham que não vão manejar um bicho desse. Vão botar num viveiro no fundo do quintal. E vai ficar por isso mesmo. Cara, não vai. O bicho grita muito alto. Muito alto. Muito alto. Inclusive é um dos motivos pelos quais você não deve ter um bichinho legal. Ele vai denunciar a presença dele. Ele vai falar muito alto. Ele vai gritar muito. E as pessoas vão acabar denunciando você. Então não tenha um bicho ilegal. Você vai gastar dinheiro à toa. Você vai se apegar a um animal que vai ser tomado de você. Além de você ser processado. Você passar por todas as questões jurídicas por você estar infringindo a lei. Então é um bate-papo rápido. Eu tento falar rápido. Porque toda hora alguém me para. Toda hora alguém me pede para ver o bicho. Toda hora alguém me pede para tirar uma foto. Então eu estou tentando ser o mais breve possível. Mas basicamente esses são os motivos. Primeiro. Custa muita grana. É como eu disse. O manejo diário do bicho não é muita coisa. Ração dura muito. Muita fruta. Muito tudo. Então é tranquilo. Mas tudo referente à arara é muito caro. Segundo. Bicada. Já mostrei minha mãozinha para você. Então. Vive demais. Você tem que pegar um bicho desse pensando que ele vai ficar para os seus filhos. Que sabe para os seus netos. Talvez até para os seus bisnetos. Dependendo da sua idade. O manejo diário. Não fica pensando só no churrasco de família. Onde você vai mostrar o bicho para todo mundo. Não fica pensando só naquele domingo pela manhã. Que você vai tirar aquela onda na pracinha perto de casa. Pensa quando você não estiver com tempo. Quando você não estiver afim. Quando você estiver com problema financeiro. Conjugal de família. E o animal ainda vai estar lá precisando de você. E por último. Os gritos. Esse bicho grita muito alto. Muito alto. É como eu disse. Tem muita questão da individualidade. Tem animais que são mais silenciosos. A Azul é um animal bastante silencioso. Eu não posso reclamar disso aí dela não. Mas. Se você por exemplo. Um ambiente muito mais barulhento. Um ambiente muito barulhento. Tende a gerar animais que vocalizam muito. Então nem tudo está ao teu alcance. Você pode não ouvir rádio alto. Você pode não ter muita gente na tua casa. Não fazer muitas festas. Mas se o teu vizinho faz uma obra. Cara. Você não tem como proibir o teu vizinho de fazer uma obra. Aquela barulheira vai fazer com que o animal tenda a fazer mais barulho. Outras coisas vão influenciar. Mas o ambiente muito barulhento tende a gerar animais que vocalizam mais. Tá beleza? Rapaziada. Fica com Deus. Abração. Vocês desculpem. Eu falo muito rápido. Que é pra dar tempo. Eu estou a seis minutos e meio. Quase sete. E até agora ninguém pediu pra tirar uma foto. Está melhorando, hein? Brincadeira. Eu vou lá buscar a minha araia. Tchau. Fica com Deus. Abraço. Fui.